Fala galera, eu sou o Ori, voltando aqui com mais um videozinho e vamo lá pra Dragon Ball Spark Zero Finalmente! Vamo começar Essa coisa linda Agora já começa bem né? Caralho! 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 Como eu posso resistir? É o que eu estou falando! Você não vai vencer apenas por passarem por volta! Vem comigo com tudo que você tem! Pegue isso! Esmagamento Segure e espere pra contra traca! Segure e espere pra contra traca! Tem tempo! Eu preciso ir! Vamos, Vegeta! Você já está terminando, não é? Whis quer visitar com Bulma novamente! Se eu quero ele continuar me treinando, eu tenho que pegar ele antes de ir embora! Man, não vale! Eu quero treinar mais! Tem tempo! Sabem que a própria Bandai Namco teve o cuidado de quando a gente transmite a coisa, quando a gente faz um video Eles cortam as músicas diretorais Para a gente não ter problema no video! Porque sabe que o YouTube vai escrotizar! Vai sacanear a gente! Então eles mesmo já tem a... A manha! Ah baby, seu filho da... Caraca! Brolio contra Jirinha! Foda, em! E lá, ah... Muito bom Então vamos começar Lembrando Esse aqui é um vídeo de início Eu vou mostrar o começo do jogo Nós vamos ter review em forma de texto Review escrito Mais completo, mais aprofundado Lá no site Depois que eu jogar mais um pouco E vamos ter uma Uma surpresa mais pra frente Nós estamos trabalhando nisso É um torneio mundial Super treinamento Desafio e missões Zinhozinho Loja e personalização Vamos ver o que tem aqui Olá, bem-vindo O que tem personagem pra comprar? É o Goku do vestido superior? Ai, cheio de pessoa não vai comprar Olha o que tem esse dinheiro todo Saída Vou pegar logo melhor Eu sei, eu sei que são decisões, decisões Traje Não tem prévio aqui Cada vez mais fudido Eu sei, eu sei, decisões, decisões O que você está procurando hoje? Sim, eu tenho isso Galeria Galeria O que você está fazendo? Cuidado lá Invocar Shenlong Invocar Super Shenlong Eu estou com um olho perto das pessoas da Terra Você não está com tanto, depois de tudo A versão que a Bandai não comandou, eu agradeço já Acho que eu já posso invocar um desses dois Não sei se eu gasto essa porra, mas eu vou jogar um pouquinho, né? Batalhou de episódio Vamos tomar um pique Vamos lá Ok, vamos fazer isso O gráfico está bom pra caramba, hein? Lembrando a galera que eu estou jogando no Series S, hein? Você deve nos juntar, Kakarotu Pense com as batalhas que você vai ter, não é só... Calma! Se você acha que eu iria te juntar, então você é louco do que você olha Eu não posso mas perguntar Esse filho atrás de você, é o seu filho? Ele... ele não é! Sim, esse garoto realmente tem sangue e sangue Não é necessário tentar esconder ele para mim Eu posso ver sua história daqui Então, o que se ele faz? Você sabe, talvez você precisa de um pouco tempo para decidir Eu só vou pegar seu filho por um tempo para que você possa pensar sobre minha armada Pegue um passo mais perto do Gohan e eu vou te derrubar! Batalhou! Pegue isso! Haaa De nessa Gê Gê A B A B O que é isso? Tome! Nas costas ainda Se você quiser seu pequeno prato, voltarei seguro, Kakarot Prove seu ser em espírito Eliminar 100 inferiões e colar eles aqui antes de eu voltar em um dia E deixe-me ser muito claro sobre isso Se eu volto e não vejo 100 corpos Eu matou o garoto Gohan! No entanto... Desesperada... Piccolo? O que... O que você está fazendo aqui? Eu estava procurando ele E o tanto que eu gostaria de matar os ricos mesmo A verdade é que eu tenho um pecado melhor para isso Se você estivesse junto com o carro Espere! Espere! Você quer dizer... Se juntar comigo? Por que no mundo você teria que fazer isso? Não se preocupe a ideia Isso seria apenas uma aliança temporária Só por causa de erradicar aquele alieno Do meu planeta Uma vez que esse propósito tenha sido servido Eu mantenho minha promessa de te destruir E então eu posso voltar aos meus planos de guerra Para a dominação Junte ar-se ao Piccolo e lutar sozinho Aqui... Esse que é o interessante desse Dragon Ball Spark Zero Você pode criar um What If Tipo a da Marvel Que aconteceria se Junte seu Piccolo Ou lutar sozinho A questão é que se a gente lembrar do desenho Se você não se juntar ao Piccolo Fatalmente ele não vai estar lá na hora da batalha Não vai acontecer o que aconteceu Resumindo, ele não vai matar o Goku O Goku não vai aprender o Kaioken Fica até curioso né O que que pode resultar isso né Acho que eu vou até tentar lutar sozinho Para ver qual é Só para fazer diferente Então eu vou fazer o famoso What If O que que você diga Goku, assista-se e mantenha calma Nós todos sabemos que você pode fazer isso Deixe-me vir com você Os três de nós juntos poderiam ferrar esse cara fácil Desculpe, Krillin Mas você já foi levado à vida por Shenron uma vez antes Se qualquer coisa tivesse acontecido agora Você iria para o bem Talvez assim Mas não deixe-se te matar, Goku Ou nós estamos todos mortos O Master Roshi está certo Espera, deixe-nos te levantar se precisar Krillin O Master Roshi O Master Roshi Ok Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Goku, espera Eu vou te atingir Eu sou uma coisa Vamos lá Que você vai ficar Eu não sei Eu não tenho ideia de quão fora da sua liga você está. Você sabe, acredita ou não, as batalhas não são apenas sobre a força do Ross. Nós vamos ver quanto tempo sua estratégia te mantém vivo. Eu me desculpe, irmão. Estava pensando sobre minha oferta e eu... mudei minha mente. Você provavelmente vai desligar o resto de nós. E por perdoar a raça Saiyan, você vai morrer! Não é nervosa. Tem umas cospes em cima. Desde que você vai ser erradicado, deixe-me compartilhar um pouco de algo com você. Os dos Saiyans que eu mencionei antes, eles são ainda mais poderosos do que eu. Você poderia se treinar por uma vida e nunca chegar perto do seu nível. Mas, desde que você foi tão estúpido para cumprir minha avaliação, você não vai sobreviver mais um dia. E aí? O que? E aí? 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 Ah, pegou! Porra, mandei no Super Kamehameha! Lavei no Super Kamehameha! Carai! Diga adeus, Kakarot! O que? Lavei no Super Kamehameha! Não atingirem meu pai! Nenhum jogo vai agradar todo mundo. Isso é um fato comprovado. Mas ninguém pode negar que esse Dragon Ball é um fanservice da porra. E agora? Ué? Ah, você está cansado? Talvez, mas... É a única maneira de te matar! Desculpa por você esperando. Você está pronto? Faça isso! Não, pare! Super Kamehameha? Super Kamehameha! Ficou meio confusa a história, não ficou? Se eu estava brigando com o Kuririn e de repente do nada apareceu o Piccolo. Ficou meio confuso isso aí. O Piccolo começou da onde? O Piccolo está tudo machucado se ele não estava na luta. E todo dia, o Piccolo está transmitido... Um ano. Um ano. Só um pequeno ano. Doi? Um ano. Uh... Ele... Oh, ousa! Eles vão, de pronto, te derrubar, em agonia, como os gormos que vocês são! O que é isso? Saiyajins. Quando parece que não havia mais esperança, Goku chega. Hehe! Como se sente? Ver o corpo de seu pequeno amigo que está escatado em todo mundo. Havia um outro, mas provavelmente não há um pedaço de ele. Piccolo está vindo. O que? Você vai jogar um pequeno frio? Vá em frente. Ah, aquele estupido no seu rosto, só me faz querer matar você mais rápido. Eu vou pagar por isso! Você não vai pagar! Você, bastard! É de mais de oito mil! O que diz o Scouter sobre seu nível de poder? É mais de 9.000! O que? 9.000? O Scouter é um pedaço de jantar! O que é mais de oito mil? É aqui para nós, porque aparentemente na versão original, inclusive na americana, é nove mil. Para nós ficou oito mil mesmo. Genkidama? Vai falar Não é... Vamos! Fica! Verdade! Ah! 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 Tomei, não me engança agora. Tomei. Isso é um descanso. Como pode ter alguém que ganha tão grande poder em um tempo tão curto? Certo. Você é o maior, Goku. Show that musclehead who's boss. Get him, pai. Será que acerta? Tá perto Pegou Tome Caraca, peguei certinho nele Tchau, Napa Ele é um psíquico Ele apenas matou seu próprio parceiro Para não... Vocês dois precisam voltar para a casa Kamei, onde está seguro Mas, pai, eu... Não, ele é certo Você viu o que aquele outro saiyan pode fazer? Se nós ficamos com o tempo, nós apenas ficaremos no caminho do seu pai Desculpe, Gohan Esse cara é mais forte do que eu pensava Nós perdemos o suficiente Eu não posso perder vocês também Ok, eu entendo, pai Então some Medidas fica furioso Venha para levar uma surda de Goku Encapada contra ele, assassina o parceiro Sentindo imenso O que se aproxima de Goku Desagorra, o que volta para a casa do Kamei Inmediatamente Em seguida, como o Kamei pediu Ele leva a batalha para outro lugar E em algum lugar de outro O Kamei pediu por mim Não faz diferença Agora a porrada vai cantar Com o que eu posso dizer Não há pessoas ou animais próximo Interessante De todos os lugares no seu planeta Você escolheu isso como seu lugar Você deveria ser sorte Não há qualquer guerreiro de baixo Não há oportunidade de se aproximar Com uma super elite como eu Não há muito tempo Depois de sair de saia Seus habilidades como um soldado Estão testadas Os Skamu Escoram um nível O mais baixo São enviados para o mundo O que os inimigos são Feitos Muito como você Foi, Kakarot Em outras palavras Você foi expulado como um pão Sim, e como resultado, eu estava feliz de vir aqui para a Terra. Eu estou agradecido por isso. Além disso, até mesmo uma classe mais alta pode superar um líder, se ele coloca a sua mente. Hahaha, isso é um bom tento na brincadeira. Agora, deixe-me mostrar um pão que você nunca vai ter a capacidade de escalar através do esforço só! Ahah! Ahah ah. Ah. Ahah. Ahah, ah. Hum-hum. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Esse desvio que eu não lembro. Eu não lembro. E aí 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 E aí